Cheguei a um clube de sonho, de criança, que como digo, estou muito orgulhoso de estar aqui. Regresso e regresso a uma casa que fui muito feliz e espero voltar a ser muito feliz aqui. Os tempos de formação foram muito bons, eu lembro-me que da alegria nós íamos para o Trânsito sempre com a motivação para chegar aqui a este lado, a este lado da academia e agora conseguir chegar aqui, após ter saído, deixa-me muito orgulhoso. Quando saí daqui eu era um miúdo cu sonhos era jogar pela equipa principal de Sporting e posso dizer hoje, quando estava com os meus colegas, eu pensava que quando era miúdo eu queria estar aqui e agora estou e deixa-me bastante orgulhoso. Eu espero aprender muito, crescer muito como jogador e espero que seja um ano bastante positivo para todas as partes. Já nos conhecemos há bastante tempo, joguei com o Max e com o Dani aqui no Sporting, o Pote também já o conheço há bastante tempo, somos bastante amigos e vai ser bom voltar a ter experiências juntos. O regresso a trabalhar com antigos colegas que eu trabalhei é muito bom, são pessoas que eu sempre me dei bastante bem e estou muito feliz de voltar a trabalhar com eles. E o grupo do meu primeiro dia está a ser uma experiência muito boa, um grupo muito unido, mas a malta muito alegre e entrar assim num grupo é sempre mais fácil. Eu posso dizer que naquele dia percebi que o Sporting foi a equipa mais difícil com quem jogámos na época passada, que via-se que o grupo era muito unido, os jogadores estavam sempre ligados ao jogo, via-se que não era fácil, não era fácil. Ainda por cima jogaram em Alvalade, eu posso dizer que foi o jogo que sentimos mais dificuldades. A minha experiência em Inglaterra foi uma experiência positiva, joguei, cresci como jogador, que foi o mais importante. É diferente da Liga Portuguesa, são campeonatos diferentes, são estilos de jogo diferentes. O campeonato inglês é um campeonato muito intenso, um campeonato físico, mas o campeonato português tem muita qualidade, forma muitos jogadores jovens, muitos deles vão para a Premier League, portanto, sem dúvida que acho que é um passo muito bom para mim. A formação do Sporting é conhecida em qualquer lado do mundo, formou jogadores fantásticos, continua a formar e sem dúvida que toda a gente sabe a qualidade da formação deste clube, em qualquer lado. Os jogadores, todos os anos saem jogadores com muita qualidade aqui e de certeza vão continuar a sair. Crescer como jogador, aprender o máximo possível e fazer uma época positiva e que o Sporting consiga alcançar todos os objetivos deles também. O Sporting tem sempre responsabilidade, é um clube muito grande e temos sempre que demonstrar essa responsabilidade em campo. Estou muito feliz de estar aqui e que irei dar tudo o que tenho por esta camisola.